E aí, meus montadores de sucesso! Eu vou ser bem direta agora, porque eu estou muito curiosa. O que você sabe fazer muito bem? Você é bom em alguma coisa, né? Me conta aqui embaixo nos comentários. Agora, você sabia que o nosso cérebro é um músculo? Estudos provam que ele pode melhorar muito se a gente exercitar ele. Pois é, é como fazer academia. Ao invés de ficar mais fortão, você fica mais espertão. Ficar parado não tem como. Você tem que colocar em prática as coisas que você já sabe fazer e procurar aprender coisas novas. Todo mundo é capaz disso. Eu não aceito o fato das pessoas ficarem paradas apenas deixando o tempo passar porque acham que não vão conseguir aprender mais nada do que elas já sabem. Isso serve pra você, ouviu? Eu não quero ninguém aqui parado. Eu quero ver você agindo exatamente. E aí eu te pergunto, como eu posso ser melhor do que eu já sei e transformar isso em novos aprendizados? A resposta é, em uma comunidade. Por que sozinho simplesmente não dá? Não dá. Você não precisa tentar resolver tudo sozinho, como você faz sempre. Você pode até tentar, mas provavelmente você vai encontrar muitas dificuldades no andar dessa carruagem. Dentro do Campeão Supersteel, que é uma surpresinha minha pra vocês, você vai ter uma interação com outros empreiteiros que vão passar pelo mesmo momento que você vai estar passando ou que ainda você vai passar. E eles vão poder te ajudar nessa etapa. Assim como você também vai poder ajudar outras pessoas com soluções que você encontrou sozinho. E isso é uma maravilha. Já pensou você ensinando pra outras pessoas o que você já sabe? Bacana, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo mesmo. Na verdade, os psicólogos, né? Eles confirmam que a gente pode ter até sete habilidades. Ou seja, você pode ser muito bom em até sete coisas. Olha só que legal. Aí você vai me perguntar. Então, Helena, como eu sei qual é a minha habilidade? Como saber o que eu amo fazer e ainda sou muito bom quando eu faço? Será que eu tenho habilidade? Nha, nha, nha. E você vai ficar com a coisa nha, 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 né? Mas claro que você é bom. Basta você tentar descobrir quais são, né? Preste atenção que agora vou explicar como entender o nosso nível de habilidade em cada tipo de atividade. Se você é excelente, né? Você é muito bom nessa atividade. Mas você não liga muito pra ela e nem gosta tanto de fazer ela. Muitas vezes é que eu passo ela pra outra pessoa. Mas você não passa e tem medo. Porque você é muito bom nisso. Agora, se você é competente em alguma coisa. Significa que você é bom fazendo aquilo. Atende aos padrões mínimos de qualidade. Mas você sabe que outras pessoas podem fazer bem melhor do que você faz. Agora, se você é fraco, né? Você geralmente erra. Você faz cagada, faz besteira. E acaba sempre estressado, irritado por causa daquilo. Na verdade, você odeia fazer isso. Odeia fazer essa atividade. E você não é nada bom nela. Bom, e por último, tem a habilidade única. Que é o que a gente tá falando. Quando você faz essa atividade, você faz ela com tanta facilidade que você nem percebe. Você faz isso muito bem e feliz. E não fica cansado e nem vê o tempo passando. Então, comece a prestar atenção. Porque todos nós somos especiais. E todos nós temos uma habilidade única. Eu vou te contar agora como descobrir a sua habilidade única. Assim, você pode parar e reparar. Você tem um grande talento. Todas as pessoas percebem, valorizam e comentam. Até mesmo antes de você perceber o que você tá fazendo. Você ama fazer isso. E quer fazer isso o máximo possível. Seja trabalhando ou na sua vida. Você faz isso desde que você é criança. E quando você faz, pode não parecer muito emocionante ou especial. Porque é muito natural. E você nem percebe. Mas, automaticamente, as pessoas ao redor de você, né? Se sentem mais animadas e felizes fazendo isso com você. Essa habilidade, ela evolui ao longo da sua vida. E vem melhorando com o tempo e conforme você vai colocando ela em prática. Eu vou te contar. Não tem limites para o quanto você pode ser bom nela. Você sempre pode melhorar mais. Agora, sente o quanto você é único. E descubra o que você é realmente bom. E acredite em você mesmo. Para para pensar nisso. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Quais são essas habilidades que eu sei que você tem. E me conta quais as que ainda você quer ganhar. Enquanto isso, eu vou dar tchau para você. E vou te esperar no próximo vídeo.